Sejam bem-vindos ao nosso canal se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Saúde de pele piora e notícia triste comove o Paz. A abertura da Copa do Mundo da Rússia pode ter um desfalque de peso. O rei Pelé, considerado o maior nome do futebol mundial por muitos, tem um problema nas pernas, segundo informação da agência F. A dificuldade fez a lenda brasileira cancelar participação em uma conferência em uma importante universidade russa. Pelé não irá porque está se sentindo mal. Tem problemas nas pernas, confirmou a assessoria do rei, em comunicado. No início desta semana, Pelé irá definir se estará apto para a abertura do Mundial, marcada para quinta-feira com o jogo entre Rússia e Arábia Saudita. Antes de terça-feira ficará definido, emendou o comunicado. Os problemas físicos passaram a ser rotina nos últimos anos na vida de Pelé. Aos 77 anos, o ex-jogador sofre com problemas de locomoção, usando com frequência o apoio de cadeira de rodas ou um andador. E aí o que você achou? Comentem!